Fala pessoal, sou o Toy Fan Galera, quem tá falando é o Dan, mano Tá aqui com a galera, né, velho E aí, galera, beleza? Eu sou o Pega E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Rero Bora resumir aqui o que é que é essa série E vai quem vai falar aí, velho Acho que é melhor o Toy, né, velho, que já chamou a gente Essa série constitui um survival vanilla Onde cada um vai correr pra um lado Assim como o Minecraft Invasão Vai criar uma base Vai criar seu próprio Sua própria, como eu posso dizer É base mesmo, a sua própria união E todo mundo vai ficar unido aí Dependendo de como for, vai ter um desenrolar Da história aí, que vai acontecer qualquer coisa Aqui no lobby em si Vai ter um Lugarzinho aqui pra gente fazer nossas lojas Quando a gente for fazer farm, etc, etc E aí vai Roubaram o matinho do cara, velho É o Forever? Quem roubou o matinho? Eu vou morrer sozinho, velho Você sai de boia, mano? As regras do jogo Se resumiram em Pode matar quem você quiser Tá brincando, tá brincando, tá brincando Não, mata ele, não, mata ele Ah, é, vou precisar ficar com alguém, velho Eu não sei nem Eu não sei nem pegar madeira em árvore, velho É, mano, eu também não sei Melhorou, melhorou, melhorou Não se mate Mas pode matar o aliado, então Mas não pode se matar Não tem vila nenhuma aqui Não, ele falou Tem uma vila por aqui Ele disse isso Os cara Os cara sumiu, velho Da minha timeline Ai, caraca Uh, Ravina Os cara já achou a Ravina Rapaz, vocês estão Vocês estavam mexendo no mapa antes Não foi, velho? Vocês estavam aí Tocando, velho Certeza, mano Ah, mas é a Ravina pequena É, vou ter que pegar umas pedras mesmo, né, velho Preguiça do cara, velho É preguiça, velho De ficar famoso, mano Uma preguiça, velho Eu ia falar, eu ia falar isso Você ia falar preguiça de ficar famoso, mano Meu Deus Ah, velho, eu nem f... Eu ia fazer uma picareta Eu fiz uma inchada, velho Madeira, boa Fechou Então, só tinha terra Só tinha terra Não Quase Quase que eu fiz Ah Pra se dar bem, você tinha que ser o avatar no Minecraft Sim, porque Tá muito mais fácil O ferro subiu Você pegava muito mais O cara Depois fala de mim Aí, galera Estamos chegando na casa De boa Não vamos saquear nada Eu só quero ver, galera Eu só quero ver o que tem dentro dessa casa Creio eu que vai ser coisa boa, papai Porque tem até uma lâmpada ali Uma lâmpada de redstone Que bonitinha, hein, pessoal Se não fosse pelas nuvens Gostei pra caramba, hein Olha, tem até um blocão de ouro aqui De ferro aqui, hein, galera Caramba, mano Nossa Tem uma visão bem ampla aqui dos negócios Dá pra ver minha casa lá de cima Não Daqui não dá pra ver minha casa, galera É só aumentar a renderização em 12 chunks Que dá pra ver Quer ver? Aumentar pra 12 chunks aqui Negócio E como forma de agradecimento Eu não tá aqui comigo Mas depois eu vou devolver aqui, ó É um... Eu vou dar pra ele um capacete de ouro aqui Porque eu não vou utilizar E eu também vou roubar um balde desse Quer dizer Emprestar Sem a intenção de devolver Beleza, galera Achei o nosso lugar perfeito Pra fazer a nossa casa E ela vai ser bem aqui, galera Eu quero que ela fique... Que ela fique... Entre na diagonal E fique como se fosse a entrada de uma... De uma montanha Como se fosse uma gruta, galera Vou deixar com uma timelapse aí Deu fazendo, pessoal, tá? Porque senão vai ficar muito grande o vídeo E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É uma construção simples que qualquer um consegue fazer. É matinho, galera. Matinho sempre melhora o ambiente, ok? Coloquei aqui algumas lâmpadas de lamparina. Aqui eu separei alguns baús com os itens meus. Aqui tá um cortador de pedra. Aqui tá a crafting table. E aqui tá a nossa fornalha, galera. Uma construção simples que qualquer um pode fazer, ok? Por aqui no episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Então, falows. Fui. Aperta o número 1, liga. Te perdeu o queimado. Curado. 19 foi torrado. Perdeu o queimado.